Bom moçada, aqui, por aqui seguimos de férias porque também somos filhos de Deus, fiquem aí acompanhando os melhores momentos do Sem Alambrado em fevereiro, estamos de volta, um grande abraço, fiquem com Deus. Bom moçada, mais um programa Sem Alambrado pela sua Lagoa TV, mais um dos programas que eu digo que é flor de especial e esse é de verdade porque está aqui no meu costado um baita amigo, um cara, posso dizer um guri pela idade dele, mas que eu tenho um carinho muito especial, é um cara que eu gosto muito, Fernando Moraes, como é que está meu amigo velho, tudo bem? Boa tarde Marcos, como é que vai? Muito obrigado pelo convite, estamos aí nessa lida. Tchê, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aí, eu queria a horas te trazer aqui e não sei se tu reparou Fernando, que estamos de casa nova, estamos com um gado próprio aqui. Pois é, estamos bem de... Estamos metidos, cara. E o Fernando é um cara cheio de qualidade, meus amigos, é um cara que tem um carisma flor de especial, tem um talento bárbaro com violão, com acordeona, com canto, escreve muito bem também e é isso que a gente quer, que a gente vai tirar dele daqui a pouquinho. Mas Fernando, falando um pouquinho de ti, tu está quase te formando, como é que está a faculdade? Estou, termino agora no final do ano, eu termino as aulas da faculdade, estou fazendo veterinária e assim que terminar a gente vai... Então daqui a uns tempos temos mais um doutor aí, que coisa boa, mais essa qualidade veterinária. O que nós vamos tocar para os amigos? Ué, acho que a gente podia fazer o Te Amameceiro. Vamos fazer junto? Vamos. Vamos, Edfich. Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis avançar a dor Dando socos Eu prendo-lhe um sapo cai E o pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pelos E quase arrebenta o fole E torce Pra vida melhorar Bueno, moçada, foi mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, com mais um convidado flor especial. Muito obrigado, Fernando Moraes. Até o próximo programa, se Deus quiser. Dá um tchau aí. Um abraço, Marcos. Muito obrigado. Um abraço, Marcos. Muito obrigado.